A vós, outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tem desnecessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos a confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Podeis assentar, dando glória a Deus, provavelmente eu ainda caminhe para o capítulo de número 3, fazendo referência bíblica dos versículos 1 ao versículo 6. Meus amados, eu tenho aqui, nesta noite, uma porção da palavra de Deus, bastante interessante que converge com o pensamento que João estabeleceu nos primeiros 26 versículos, aonde nós estudamos nos cultos de doutrina que passaram sobre a capacidade que o apóstolo João estava de desenvolver a teologia da cristologia dentro da igreja. É interessante que você compreenda que a Bíblia Sagrada, ela não possui uma disposição sistemática de suas doutrinas. A teologia sistemática, que é o estudo específico da ortodoxia cristã dentro de cada tema, foi uma ciência escriturística desenvolvida a partir dos primeiros séculos da era cristã. Deste modo, para você ter uma compreensão sistemática da Bíblia, ou seja, estudar a Bíblia em porções sistemáticas, você precisa tomar os mais diversos textos bíblicos para fazer uso destes textos acerca de um assunto abordado. É quase que desnecessário dizer que quando João sai da ilha de Pátimos, provavelmente nos anos 87, 88 da era cristã, e desenvolve a sua literatura, tanto o Evangelho de São João, como as epístolas por ele desenvolvidas a partir da nona década do primeiro século da era cristã, ele encontra uma igreja que estava sofrendo ameaças com relação ao pensamento cristológico na igreja. Aqui no versículo 27, ele converge esse ensinamento acerca de um tema bastante frequente, principalmente dentro do universo pentecostal, que é a cognominação unção. Nós temos aqui essa terminologia importantíssima, e eu quero desenvolver aqui com os irmãos, pelo menos quatro características fundamentais da unção, de modo que eu estabeleci um subtópico aqui entre os versículos 27, 28 e 29, aonde eu nominei a seguinte verdade, as verdades da unção e os sinais dela. Aí nos versículos 27, 28 e 29, nós vamos encontrar pelo menos quatro verdades bíblicas sobre a unção e quais são os aplicativos percebíveis da unção dentro de uma determinada igreja. A primeira coisa que você precisa compreender aqui é que a unção, ela é recebida. Mas o que é a unção? Você tem lá no hebraico, nas páginas do Antigo Testamento, a expressão machia que reflete ou transmite a ideia de ungido, o enviado, aquele que recebe o encargo de trazer a remissão vicária por todos os nossos pecados. Mas no grego nós temos a expressão charis, que dá o entendimento de graça, de unção, charisma, de algo que é ungido e que significa de forma muito bem específica, uma unção como proposta cerimonial e inaugural, como por exemplo para os sacerdotes. Quando você lê aqui o versículo 27, o apóstolo São João está dizendo para aquela igreja que a unção vem da parte de Deus. Ele diz, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes. Pastor, qual é a primeira característica da unção? A primeira característica da unção é que a unção, ela é recebida. Veja o que diz a Bíblia, a unção que dele recebestes. Eu lembro de um pastor presbiteriano, que é de saudosa memória, perguntaram para ele o que é a unção e ele disse, unção é, uns são, outros não. É a ideia de trazer uma determinada deferência ao indivíduo e na verdade é isso mesmo, porque quando Deus estabelece a sua unção em uma determinada igreja, em um determinado grupo ou especificamente em uma determinada pessoa, três coisas são característicamente percebíveis. A primeira é a separação, a segunda é a consagração e a terceira é a dedicação. Se eu não desenvolvo a unção que eu julgo ter recebido da parte de Deus, nesse tripé, a unção que eu tenho, característicamente, não é a unção de Deus. A unção de Deus, ela tem um aspecto da separação, a unção de Deus, ela tem um aspecto da consagração e a unção de Deus, ela tem a característica da dedicação. É muito interessante que a unção, a maneira que Jesus Cristo tem de se fazer representado em nós, através da figura do Espírito Santo. É a unção que envolve o ambiente da igreja e que determina, característicamente, que aquele grupo que está reunido não é simples e puramente uma associação, mas uma igreja. O que diferencia, por exemplo, a igreja de um determinado grupo filantrópico é a unção investida sobre ela. E a igreja que tem unção, ou seja, que tem a presença de Jesus nela, caracteristicamente representada a partir da figura da terceira pessoa, da trindade, do seu espírito, ela é uma igreja separada, ela é uma igreja consagrada e ela é uma igreja dedicada. São três pilares que evidenciam a unção na igreja ou a unção na vida do indivíduo. Pastor, eu tenho unção, o que é que eu preciso ser? Primeiro, separado. É improvável, impossível, inconcebível a ideia da miscigenação comportamental, a miscigenação cultural, a miscigenação dogmática, a miscigenação doutrinária, impossível, inconcebível a ideia de admitirmos uma igreja eivada de pensamentos secularizados, subjetivados, secundarizados dentro da igreja. A igreja hoje, ela desenvolve dentro de uma plataforma muito mais relativa ao humanismo do que propriamente uma mecânica cristocêntrica dentro dela, porque com o fim de alcançarmos aqueles que estão lá fora, nós desenvolvemos o pensamento de alcançá-los a partir da nossa igualdade a eles e não por causa da celebração da diferença. Mas você vai enxergar a unção em mim e enxergando essa unção em mim, você vai enxergar uma separação profunda acerca do meu comportamento, da minha fala, das minhas vestes com os conceitos atribuídos pelo mundo. A igreja não se identifica com o mundo. Tanto é fato e biblicamente observado nesse texto, que nos capítulos 1 e no capítulo 2, no começo dele, João se levanta frontalmente com a possibilidade de que a igreja que se desenvolvia em Éfeso, em Laodiceia, em Pérgamo, em Sardes, em Tiratira, em Filadélfia, pudesse de forma comportamental se assemelhar ao mundo. E quando João diz, não ameis o mundo, qualquer que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, João está refletindo para nós a possibilidade de que naquela igreja os cristãos eram mundanos. Gente que é apaixonada pelo mundo, mas quem tem unção de Deus é separado. Quando você consagra um objeto, e hoje nós não temos o costume neotestamentário, apesar de podermos fazê-lo ainda nos dias de hoje, de ungirmos objetos, porque a lei veterotestamentária do Antigo Testamento tinha o conceito de que, ungindo o objeto, você espantava dele qualquer tipo de maldição. Aí, com o batismo de São João, e propriamente estabelecido pelo cristianismo, nós deixamos de ungir objetos e passamos a ungir pessoas, a batizar pessoas. Então, a ideia do batismo é exatamente essa ideia. É a capacidade que eu tenho de, a partir de um gesto batismal, eu expressar para as pessoas que estão lá fora, que a minha antiga natureza, ela permanece submersa em águas. É uma figura de linguagem comportamental. Eu manifesto nas águas batismais, de forma pública e notória, o compromisso que eu fiz, abstrato com Deus. A partir daquele momento, eu sou uma pessoa separada. Diz que quando Agostinho voltou para a região de Sebasti, quando ele veio de Milão, uma das prostitutas que deitavam costumeiramente com ele, dizia Agostinho, gritando em alta escala em bom som na cidade, Agostinho, Agostinho, Agostinho. E ele, dando como que um surdo, não atendeu a mulher. De repente, ela grita mais alto e diz, Agostinho, sou eu. Ou seja, a mulher com quem ele se deitara praticamente todos os dias, nas bancas de prostituição, mas ele vira para trás e diz para ela, eu sei que tu és você, mas eu não sou mais aquele. A pessoa que é separada é separada. Uma outra característica da unção, consagração. Você tem que nutrir aquele... Irmãos, irmãos, prestem atenção. Você nunca... São 33 parábolas bíblicas, 6 elementos parabólicos, quase todas as parábolas de Jesus, mostram-nos, a partir da parabolia cristã, uma fé que se desenvolve, uma fé que é progressiva. Você pode observar, por exemplo, figuras de linguagem, como semente de mostarda, a parábola do semeador. Você tem que entender que o desenvolvimento da sua fé, ele precisa ser crescente. Quando eu digo que você, além de ser separado, você tem que ser consagrado, você tem que ser dedicado, eu estou dizendo o quê? Quem tem unção desenvolve a fé que possui. Quem tem unção desenvolve a fé que exercita. Quem tem unção vem para a igreja com propósitos únicos e objetivos de amadurecer o processo do desenvolvimento cristão. Lembra quando Paulo saiu para evangelizar? E eu gosto de falar cidades e datas para você se situar cronologicamente. Lembra quando ele saiu por volta do ano 49 da era cristã, pela região terrestre com Silas, porque havia brigado com Barnabé por causa de João Marcos, na região de Pergui e da Panfilha. E na segunda expedição missionária, ele vai para Tarso, para Sicília, para Silícia, para Lístrico, Nodérbia, Antioquia da Psídia. Ele vai para Troa de Nanatória, faz a conexão portuária, Anfípolo, Zapolona, Filipos, Bérea, Tessalônica, desce para Atenas, vai para Corinto. Ele chega ali no ano 50, ele escreve epístola no ano 60. São 10 anos de história cristã na igreja de Corinto. Quando Paulo esteve lá, por 18 meses, ele não pôde dar à igreja o alimento que precisava. Deu leite. 10 anos depois, escrevendo para a mesma igreja, ele torna a dar leite, porque ele diz, quando eu estive com vocês, não pude dar para vocês o alimento que eu quis dar. Por vocês não suportarem a massa orgânica que eu queria tacar no vosso estômago, eu dei para vocês leite. Nem naquela época vocês suportavam. apesar de serem dirigidos por mim 18 meses, e nem agora vocês suportam. Tem gente na igreja que não desenvolve a fé. Você sabe quando é que Paulo escreveu a carta aos Gálatas? Quando Paulo escreveu a carta às igrejas da Galáxia do Sul, ele está escrevendo Alistra, Icônio, Debe e Antioquia da Obsídia, se nós considerarmos geograficamente que há a Galáxia do Sul e não a Galáxia do Norte. Quando ele escreve ali, ele fala assim, ó galatais insensatos, quem vos induziu a afastar-se da verdadeira pregação do Evangelho? E ainda ele vai dizer em outra ocasião, se mesmo o anjo do céu vos anunciar outro Evangelho que difere do Evangelho que eu venho anunciando que ele seja anáclimo. Sabe o que Paulo está dizendo? Que mesmo Paulo, dominante do latim, dominante do hebraico, do aramaico, do grego, toda a teologia sistemática fundada para as comunidades gentílicas a partir do seu ministério mesmo ele dirigindo pessoas, as pessoas não cresciam. Por que que as pessoas não cresciam? Porque a unção não é desenvolvida. O que que é a unção? A unção é Jesus. A unção é Jesus em mim. Como que Jesus é percebido em mim? A partir do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente que representa... O Espírito Santo é Jesus que se faz representado na terceira pessoa da trindade. Quanto mais esse Espírito desenvolve em mim... Ah, pastor, eu quero que o Espírito Santo desenvolva em mim a natureza do Espírito, a natureza de Cristo. Então, três coisas. Três coisas, você vai embora com elas, está bom demais. Se tu entenda isso aqui, eu estou feliz. Separação, consagração, dedicação. Tu nunca serás maduro espiritualmente sem esse tripé. Nunca. Você tem que ser separado, consagrado, dedicado. Eu vou repetir. Separado, consagrado e dedicado. Vamos contar até três? Você repete? Um, dois, três. Separado, consagrado e dedicado. Segunda coisa. Pastor, que tipo de unção é essa? Primeiro, é a unção recebida. Segundo, unção desenvolvida. Olha aqui, unção desenvolvida. Olha, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, unção recebida. Permanecei em vós, unção desenvolvida. Aí, agora, olha aqui, olha o que eu escrevi aqui. A redundante observação da permanência. Bíblica. Porque isso aqui é uma redundância bíblica. Existem várias redundâncias bíblicas. Eu conversava, parece que com o Júlio, sobre redundância. A Bíblia, por que a Bíblia é cheia de redundância? Ele explica por quê. Porque os idiomas, característicamente, semíticos, e os idiomas indo-europeus, ou idiomas sânscrito, são característicamente mais pobres de vernáculos do que os idiomas, como, por exemplo, latino-americano. Por exemplo, português tem mais de 300 mil expressões e vocábulos distintos. O hebraico tem 8.200. Isaías sabia de cor 2.182 expressões do hebraico, diferente, o que faz dele a mente mais brilhante do Antigo Testamento. Então, como a pobreza de vocábulos se usa hipérbole, se usa símile, se usa aliteração, se usa construção de um ensinamento a partir de uma metáfora bíblica que tem redundância. A palavra permanecei aqui, são quatro vezes. Permanecei, permanecei nele, permanecei em vós, não vos afastemos, permaneceis nele por último lugar. Então, há uma redundância, eu coloquei a redundante observação da permanência. Qual é o motivo que eu tenho de permanecer em Deus? Eu vou melhorar Deus como Deus? Irmão, deixa eu dizer para ti uma coisa aqui. Tem gente, sabe? A gente vê cada coisa, sabe? Tem cantor que faz, por exemplo, só para Deus levantar do trono. Deus levantar do trono para quê? Um dia tinha um cantor pregando em Brasília e ele se empolgou porque... E eu estava agora, eu estava agora lá no Congresso. aí eu cheguei, e o irmãozinho tinha cantado, e o povo tinha sentido, né? O povo tinha sentido, né? O povo gosta de sentir na igreja. Aí, na hora que eu cheguei no público, o senhor viu? Nós estamos viciados em sentir na igreja. A gente quer sentir na igreja. Pensar? Ninguém quer. As provas aí do Enem, está tudo aí. A evidente manifestação da preguiça intelectual, intelectual, para não dizer burrice. A gente não quer pensar na igreja. A gente quer sentir. Mas, olha aqui, ó. Para que eu permaneço em Deus? Para que Deus melhore como Deus na minha vida? Não. Para que eu, a partir da relação que eu tenho com Ele, seja transmitida, a partir dessa conexão, um pouco dos atributos comunicáveis de Jesus Cristo. Amor, fé, esperança, paciência, longa-minidade, benignidade, bondade. Eu, quando li duas vezes a biografia de Saddam Sundar Singh, ele entrou numa caverna, ficou 47 dias de genjum lá dentro, foi tirado de lá para o hospital, vomitando sangue. Quando os repórteres procuraram para ele, o que é que ele melhorou em 47 dias de genjum? Eu disse, eu aprendi a ter um pouquinho mais de paciência. Já pensou? Já pensou? Um pouquinho mais de paciência? Já pensou o Isaac ou o Presley, ou qualquer um de nós, ficar 40 dias de abstinência alimentar? Até porque eu e o Isaac tem caixa para ficar até 60, sossegado. Dá tranquilo. Para quê? Para poder pegar um pouquinho só de paciência? É assim. Deixa eu dizer para você aqui, meu querido, você está ouvindo, diga amém. Essa unção, ela tem que ser desenvolvida. Aí eu coloquei aqui, ó, permanece em vós. A dialética da unção é o amor, o trato e o cuidado e o respeito a Deus. Aí eu coloquei uma coisa aqui. Ortodoxia e piedade, credo e conduta, teologia e vida. Nós, os assembleianos, divorciamos. A teologia da piedade, ou seja, se eu oro muito, eu leio pouco. É ou não é verdade? Nós divorciamos o credo, a estrutura de crença da conduta. Nós divorciamos a teologia da vida. Perguntaram para doutor A.W. Tozer, ele é um arminiano, eu tenho livros dele, é um fenômeno, doutor A.W. Tozer, um homem piedoso, ele rejeitou ser chamado de reverendo. Não somente ele, mas Charles Spurgeon também, não queria esse título, porque eles não tinham o academicismo vindo da teologia, eles eram autodidatas, eles estudaram sem uma estrutura acadêmica por detrás deles. perguntaram, o que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? E ele disse, é fácil de responder, pergunte para um pássaro, qual a asa mais importante, a da direita ou a da esquerda? Você não desenvolve a unção de Deus sem oração e leitura? Eu sei que quando nós apaixonamos por oração, eu por exemplo aqui, se eu estivesse na igreja jovens, que arrastassem duas, três, quatro horas, de profunda ânsia e agonia em oração, eu nunca os tiraria disso para fazê-los estudar. Até porque nós não temos esse problema na igreja. Esse é um problema que todo pastor deseja ter, jovens viciados em oração. Todo pastor deseja ter jovens, jovens que joelham aqui e arrastam a madrugada toda. Todo pastor quer isso aí. Mas eu sei que quando você tem esse tipo de atitude, o seu desenvolvimento, a partir dessa dialética com Cristo, se desenvolve tanto ao ponto de você querer desprezar o conhecimento. Ainda assim, eu não os retiraria da oração, mas inseriria neles o hábito da leitura. Porque você, diante de Deus, para desenvolver a unção, tem que crescer na graça e no conhecimento. A unção é recebida, a unção é desenvolvida, e a unção, ela é educadora. Vamos dizer isso, educadora, a unção é educadora no 3? Vamos lá? 1, 2, 3. Não, mas aí está ruim, né? Vamos de novo. 1, 2, 3. A unção é educadora. Está aí na Bíblia, olha aqui, permanecer em vós e tem desnecessidade, não e vós, e não tem desnecessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Agora veja aqui, há um paradoxo aqui nesse texto. Porque o próprio João está dizendo que a igreja não tem necessidade de que ninguém ensine, mas ele está ensinando. Então, a proposta de João é fazer uma blindagem doutrinária e teológica na igreja, porque os ensinamentos vindos do gnosticismo estavam refutando a teologia cristológica. Aí eu digo que você tem que entender um pouco de um mínimo de historicidade bíblica para compreender frases como esta. Como que ele está dizendo que não há necessidade de que ninguém se levante para ensinar, e ele mesmo está ensinando? Então, não é um simples paradoxo. É a ideia de João dizer que quando o crente é maduro na fé, ele não cai em qualquer canto do vigário. Você sabe qual que é, querido? Olha para mim. Sabe qual que era? Eu esqueci o nome do padre que perseguia Lutero, e Lutero foi salvaguardado por Frederico Sábio, e ele ficou lá, eu esqueci, no castelo, eu esqueci, a cabeça já não está mais funcionando. A cabeça não está funcionando. E aí, esse padre dizia assim, pior do que a sua teologia, são suas canções. Porque tanto Lutero, como Lutero é do século XV, século XVI, Calvino, século XVI, Zwingli, século XVI, João Quinox, século XVI, Agostinho, quarto século, o bispo de Milão, como é o nome dele, Ambrósio, quarto século, sabe como que Ambrósio, não regulamentou a igreja de Milão? A partir da música. A liturgia de Ambrósio, era perfeita. Inclusive, o próprio Agostinho, que estava sendo procurado, para ser retórico, eu esqueci o nome do retórico, que queria contratar Agostinho, e carregar, eu esqueci, a cabeça já não está boa, quando ele visitou a igreja em Milão, e escutou as canções de Ambrósio, ele disse, que voz, que canções, a própria Capela Sistina, pintada lá por Michelangelo, ouvindo a pregação, lá você pode ver, que é um sermão de Savonarola, ele escutava na praça, Savonarola pregando, e ele dizia, que voz, que poder, que unção, porque antigamente, meu querido, nós ensinávamos teologia, cantando, enquanto você cantava, você aprendia teologia, hoje você desaprende, o que você aprendeu, através da Bíblia, as nossas músicas, estão adulteradas, e adulterinas, são antropocêntricas, a direção delas, é o homem, até porque, o que faz vender, emplacar na comunidade, fonográfica, não é música, que agrada a Deus, é música, que agrada as pessoas, lá nessa época aqui, quem derrubava, esses crentes aqui, eram os gnósticos, os estoicos, os epicureus, a filosofia grega, o misticismo, o sincretismo, as misturas, que ao pouco, ia entrando dentro da igreja, igual o berne, em vaca preta, quando a fé, estava lá dentro, inchado a igreja, aí João volta da cadeia, lá em Pátios, quando ele chega, está em dia de inflada, sabe por que, que vocês se incharam, ele dizendo, eu estou bravo assim não, irmão da internet aí, é João bravo, ele está bravo lá, sabe por que, porque vocês, deixaram de ter unção de Deus, porque quem tem unção de Deus, tem o professor, dos professores, dentro do coração, você pode dizer glória a Deus, por isso, aí eu coloquei aqui, a unção, ela é educacional, por que, porque ela vos ensina, aí eu coloquei, três tripés, do aprendizado, do aprendizado, dessa proposta de aprendizagem, primeira unção, ela ensina a partir da didática, a partir de um princípio pedagógico, e a partir de um princípio aplicativo, ela é didática, porque ela é, ela funciona dentro de uma mecânica de sistemas, ela elabora sistemas, a partir da didática, e estabelece o ensino, ela é pedagógica, porque o ensino, que ela estabelece, a partir da didática, solidifica em mim, como aprendizado, e didático, é a mecânica do ensino, pedagógico, é a aplicação do ensino em mim, tanto é fato, que nós costumamos apregar, que Deus não é teólogo, Deus é pedagogo, isso o próprio, Mackie Anderson, disse isso aí, muito fácil, a internet, na escola, você estuda as lições, e faz a prova, na vida, Deus te coloca na prova, para você aprender lições, então, essa unção aqui, ela é didático, pedagógico, e aplicativo, por que, que ela é aplicativo, porque, à medida que você desenvolve, a mecânica sistemática, desse aprendizagem, e participa, dessa pedagogia, de vida cristã, essa própria, instrução educacional, aplica no seu coração, a pessoa bendita, de Jesus Cristo, aí quando vem alguém aqui, trazer uma conexão, fora da rede, sabe, para você entender, um sinal, sabe, quando você está no carro, que você está chegando, na cidade de Uberlândia, aí você sintoniza uma rádio, você está ouvindo, irmão, diga amém, aí você vai chegando, aí de repente, entrega uma interferência, aí você dá uma calibrada, antigamente, tinha aqueles, aqueles, como é o nome daquele, bicho, é, não, mas tinha, é, o daio, aí você volta assim, não, não deixa de entrar, o crente tem que ser assim, ele tem que ter essa capacidade, ele tem que ter essa percepção, de dizer, esse ensino aí, agora escuta isso aqui irmãos, eu posso errar, vocês estão ouvindo, irmão, diga amém, eu posso errar, eu vou errar, eu vou errar, algumas vezes, agora, que tipo de erro, é o erro que se erra, pelo pastor Presley, pelo Júnior, pelo, que tipo de erro é, é um erro intencional, é o erro cujo propósito dele, é sediar as pessoas, não, é um erro acidental, nós erramos toda hora, olha, olha, eu li o texto, certo, no lugar errado, a gente faz isso, não é sobre isso, que eu estou falando, é sobre você, estar aqui dentro da igreja, de repente, vir alguém aqui, entrar aqui dentro, pegar esse microfone, tocar em você, nas suas, tecemituras vocais, sabe, no seu, aqui, bem no seu tipo, num tipo de sinfonia, que não corresponde, com aquela que Jesus Cristo, vem ensinando na igreja, você faz sair, é outra frequência, é outro sinal de wi-fi, aqui nós estamos protegidos, blindados e guardados, pelo poder daquele, que vive reina, para todos sempre, e aí, olha, irmão, tem gente que fala assim, a igreja, tem preconceito contra pobre, não tem, a igreja tem preconceito contra negro, não tem, a igreja tem preconceito contra grupos, de minorias, como por exemplo, homossexuais, não tem, igreja não tem esse tipo de preconceito, cristão de verdade, não agride a pessoa, por causa da raça, por causa do que, cristão é diferente, irmãos, agora, você sabe qual é, a maior, vítima de preconceito, na igreja, são dois, o maior, conhecimento em primeiro lugar, riqueza em segundo lugar, tem crente que tem preconceito, contra dinheiro, não vou falar disso agora, ele tem, ele quer ser pobre, ele é um franciscano, que quisera eu ser, quisera eu que você fosse, um franciscano, quisera, Francisco de Assis, foi chamado para ir em uma vila, porque um leão, estava comendo crianças, comendo criação, e até na teologia católica, se diz que ele falava com animais, e aí você fica pensando, de onde que saiu isso? Da história, e ele chegou nessa vila, e aguardou que esse leão viesse, quando o leão surgiu, ele disse assim, vem aqui, o leão veio, ele encostou a mão na cabeça do leão, e disse, vai, e não volte mais, o leão virou as costas, foi, e nunca mais mordeu, uma só ovelha, isso é franciscano de Assis, então quando alguém, quer ser franciscano aqui, que seja, seja, ele disse, em todo o tempo, prega o evangelho, e se necessário for, use, palavras, seja, agora, essa forma ridícula, olha, porque o dinheiro, não, a igreja, tem preconceito, contra o dinheiro, isso não é vivo, não é descoberto, seja, seja melhor pessoa, seja o melhor funcionário, seja o melhor aluno, seja alguém, que represente, a glória de Deus, aonde você está, agora, contra conhecimento, isso aqui é de lapada, por exemplo, eu vou pregar aqui, um assunto desse, aí é domingo aqui, domingo passado, eu preguei, sob oração, rapaz, eu gritei até, gritei, receba, mas todo dia não, tem hora, que eu tenho que pôr você, para pensar, apesar de saber, que grande parte, dos irmãos, que me escutam, não entendem, o que eu estou dizendo, assim como os que escutavam, a Paulo, não entendiam, o que Paulo dizia, assim como os que escutaram, Timóteo aqui, antes de João, não entenderam, o que ele estava pregando, só que, repita comigo, fé, repita, fé, é pensar, Colossenses 3,2, pensai, nas coisas do alto, não nas que são da terra, Romanos 12,1, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, racional, primeiro aos Coríntios, 14,19, contudo, prefiro falar na igreja, cinco palavras, com o meu entendimento, para instruir os outros, do que dez mil palavras, em outras línguas, Efésios 4,23, e vos renoveis do espírito, do vosso entendimento, Filipenses 4,7, a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o vosso coração, e a vossa mente, em Cristo Jesus, Colossenses 2,2, para que o coração deles, seja confortado, e vinculado, juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza, e forte convicção, do entendimento, para compreenderem, plenamente, o mistério de Cristo, Colossenses 2,2, 1 Pedro 1,13, por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperar inteiramente, na graça, que vos está sendo, trazida, na revelação, de Jesus Cristo, segundo aos Coríntios, 4,4, nos quais, o Deus deste século, cegou o entendimento, dos incrédulos, para que eles, não resplandeça, a luz do evangelho, e da glória, de Cristo, o qual, é a imagem de Deus, Efésios 4,18, obscurecidos, de entendimento, alheios, a vida de Deus, por causa, da ignorância, em que vive, pela dureza, do vosso, coração, o evangelho, é pensar, quarta característica, primeira, a unção, é recebida, a unção, é desenvolvida, e a unção, é educadora, quatro, a unção, é convergente, olha aqui, vamos ler aqui, a partir do versículo 28, filhinhos, o termo aqui, que ele usa, é tecnia, dando uma ideia, global, do grupo, que escutava, agora, pois, permaneceis nele, para que, quando ele, se manifestar, tenhamos confiança, de, e dele, não nos afastemos, envergonhados, na sua vinda, se sabeis, que ele é justo, reconhecei, também, que todo aquele, que pratica, justiça, é nascido dele, a unção, é convergente, três coisas, aqui, ele fala, primeiro, confiança, segundo, julgamento, terceiro, novo nascimento, nesse, nesse versículo, 28 e 29, ele fala, de confiança, em Deus, ele fala, de julgamento, porque ele vai voltar, e ele fala, de novo nascimento, lá aqui, lá fala aqui, quem amos confiança, e dele, não nos afastemos, envergonhados, na sua vinda, se sabeis, que ele é justo, reconhecei, também, que todo aquele, que pratica, justiça, é nascido dele, isso aqui, foi o diálogo, de Jesus, com Nicodemus, quando ele diz, para Nicodemus, assim, Nicodemus, é necessário, você, nascer de novo, quem não nascer, da água, e do espírito, não pode, ver, o reino de Deus, depois, é necessário, nascer de novo, quando Nicodemus, perguntou, como pode, eu sendo velho, voltar ao ventre, da minha mãe, eles, em verdade, te digo, se você não nascer, de novo, você não pode entrar, primeiro, ele fala de ver, depois, ele fala de entrar, deixa eu dizer, para você, para resumir a conversa, essas três palavras, confiança, julgamento, e novo nascimento, se você não mudar, o seu estilo de vida, você será condenado, ao inferno, na primeira vinda, Jesus veio para o mundo, tanto é que a expressão, igreja, significa, vem do termo, eclésia, ex, é um prefixo do grego, que significa, tirado, tirado, lançado para fora, igual, para, balem, parábola, jogar do lado, igual, apocalipse, é um prefixo, ap, ap, tirar, tirar, ap, ap, tirar, lípito, sombra, tirar da sombra, o que tira da sombra, está, revelado, da onde vem o nome, apocalipse, revelação, ex, é um outro prefixo, tirado, ou você muda a sua vida, ou você não é igreja, pronto, a palavra é essa, então, essa unção é convergente, ela converge em mim, esses três entendimentos, a confiança de que Jesus vai voltar, a confiança de que haverá um julgamento, e por causa do estilo de vida que eu vivo, eu vou ficar permanente nele, e em terceiro lugar, o novo nascimento, você está entendendo isso aqui, irmão, diga amém, não adianta você pensar, ah, talvez a mim, você passe a se atestar, dizendo, ah, eu vou conseguir, mas diante de Deus, só vai chegar na presença dele, aquele que verdadeiramente, nascer, de novo, você pode dizer glória a Deus, você quer ver agora, só vou ler e vou aplicar, para encerrar aqui, no 3, no 1 e no 6, completa esse pensamento, vê de quão grande amor, nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados, filhos de Deus, e de fato, somos filhos de Deus, mas, por esta razão, o mundo, não nos conhece, se você me perguntasse aqui, pastor, pontua para mim, cinco coisas, que mostram, para as pessoas, que eu sou um verdadeiro, filho de Deus, a primeira delas, é a diferença, aqui a Bíblia diz, que porque somos, filhos de Deus, o mundo, não nos conhece, ora, se o mundo, não me conhece, por eu ser filho, o que o mundo é? é a filosofia aqui agora, se o mundo, tem dificuldade, de me reconhecer, a partir do conhecimento, porque eu sou filho, ou seja, se o fato, de eu ser filho, o mundo, não me conhece, que tipo de gente, o mundo é? O mundo não é filho, há uma diferença, a gente tem esse diálogo, para agradar, gregue troiano, de que, ah, Deus te ama, Deus ama o mundo, não, porque a gente tem que tomar cuidado, com esse diálogo, porque há uma barreira frontal, entre a nossa responsabilidade, de vida cristã, e o comportamento alheio, que é o comportamento gentílico, e a gente tem uma frase, que a gente até pôs, ela na Bíblia, que ela não existe, Deus ama, Deus não ama o pecado, mas ama o pecador, só que não é o pecado, que vai ser capitaneado, é o pecador, não é o adultério, que vai ser condenado, é o adultério, não é a mentira, que vai ser condenado, é o mentiroso, a gente tem que ter muito cuidado, com as coisas, que a gente canta, porque elas mexem, na estrutura de fé, que a gente possui, e a gente passa, adotar um tipo, de evangelho light, que não provoca, mudança sistemática, em ninguém, e de repente, vai, ah, do, no lote completo, para o inferno, inclusive o pastor, e quem vai apanhar, na filinha, para entrar no inferno, ali, se é que vai ter uma fila, é o povo do pastor, como se não passasse, os demônios em cima dele, a eternidade toda, é o crente, por que você não me falou, aí o pastor diz, porque se eu falar, você saia da igreja, você não tinha que ter me falado, eu não ia sair não, tu não ia sair, e vai virar uma briga no inferno, dessa daqui, é uma briga feia no inferno, é grande essa briga no inferno, aí nós ficamos aqui, passando mão na mão da pessoa, educando, a gente tem que tomar cuidado com isso, o João está dizendo assim, olha, o povo de lá, estranha o comportamento de vocês, por um único motivo, é qual o motivo João, porque vocês são filhos de Deus, então se eles nos estranham, porque somos filhos, o que que eles são? são incrédulos, são mundanos, que precisam ser atingidos, pela nossa diferença, e não por causa da nossa igualdade, outra marca de filho de Deus, olha aqui, por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu, a ele mesmo, segunda razão, que me faz, provar, que eu sou filho de Deus, primeiro, eu sou diferente, segundo, eu tenho conhecimento, porquê de alma, que o mundo não conhece, porquê que o mundo não é filho, porque o mundo não conheceu, porquê que eu sou filho, porque eu conheci, o limite, a linha tênue, entre ser ou não ser, filho de Deus, é o conhecimento, o conhecimento de Cristo, é essa linha tênue, essa linha de risco, que é passado no meio, há uma separação, entre mundanos e cristãos, e que é dividida, pelo conhecimento, que o cristão celebra, porque Jesus Cristo, é o conhecimento de Deus, o conhecimento, é tão exaltado, na Bíblia, que o próprio conhecimento, de Deus, que é o bará, o verbo bará, ele se fez carne, e habitou entre nós, ele voltou para o céu, e deixou ele mesmo, incorporado, nesse livro, repita comigo, isto aí, é Jesus, é Jesus aqui, aí a gente não consegue entender, o que está aqui, porque ninguém entende mesmo, é quem que ele enviou para ajudar, o Espírito Santo, terceira marca, para terminar isso aqui, de alguém que é filho de Deus, a primeira é a diferença, segundo o conhecimento, amados, agora somos filhos de Deus, agora quando? Um indicativo de tempo, agora quando, a partir do momento, eu passo a conhecer a Cristo, revelado a partir, do ensinamento, nessa época aqui, era abstrato e orgânico, era tradição, não tinha scripturística, a scripturística, se evidencia, a partir desse texto, e dos demais textos, entre sim, a quinta, e a sexta década, do primeiro século da Anexão, os 27 livros, novo testamento, foram escritos, em 100 anos, a Bíblia toda, 1600 anos, em 15 séculos, para ser desenvolvido, no antigo testamento, 100 anos, para desenvolver o primeiro, então assim, vocês são filhos de Deus, por quê? Porque são diferentes, são filhos de Deus, por quê? Porque vocês têm um conhecimento, então assim, olha o que ele fala, sou eu não, é a Bíblia, amados, agora somos filhos de Deus, agora por quê? Agora quando? Agora por quais razões? Porque agora vocês conheceram, conheceram quem? O Filho de Deus, revelado onde? Pela Palavra de Deus, com a ajuda e o auxílio, do Divino Espírito Santo, e ainda não se manifestou, o que haveremos de ser, então, eu sou filho de Deus, porque eu tenho diferença, porque eu tenho conhecimento, e porque eu tenho esperança, diga glória a Deus, ele está dizendo assim, olha, o que esse povo estava pregando? Sabia que tinha uma teologia? Rapaz, é porque eu não posso perturbar a cabeça das vossas almas, não vos perturbareis com as minhas loucuras, não farei, igual aquele cidadão que falou para Paulo Romano, Paulo, por pouco, por pouco você me endoideceu, por pouco, as muitas letras te perturbam, você lembra, foi quem? Foi Félix que falou para Paulo, não sei, lembra disso? As muitas letras te endureceram, não é o meu caso, evidentemente, mas você sabia que tinha um, por exemplo, eu não sei se era Apolinário de Alexandre, que dizia que Jesus se fez homem para fazer o homem Deus, Tinha esse tipo de gente assim, tinha, lembra que eu preguei, eu preguei semana passada sobre monarquianismo, sobre subordinacionalismo, sobre apolinarianismo, sobre arianismo, preguei semana passada, vai para a internet, você vê lá, dentre esses pensamentos, tinha o pensamento de que, eu acho que era Apolinário que dizia, a pessoa que desenvolveu esse dogma que é, Jesus se fez sendo Deus, se fez homem para fazer do homem Deus, então havia esse pensamento na igreja, eu vou ser Deus, eu quero ser Deus, isso é muito perigoso, existe um salmo que diz assim, vós sois, perigoso demais aquele salmo, principalmente quem não tem entendimento, porque a expressão usada ali, é uma expressão correlata, cognata do hebraico, que pode indicar líder, chefe de família, pai de família, mas aí os tradutores colocaram aquilo ali, e outra, cada vez que a Bíblia Sagrada, sai de um idioma e entra para o outro, ela perde a sua originalidade, então nesse caso aqui, tinha gente na igreja dizendo assim, olha, vocês já vão virar Deus, viu, aí daqui desse pensamento, surgiu o Pelágio, no terceiro século da era cristã, a partir do quarto século, surgiram os semi-pelagianos, depois eles pararam um pouco com esse assunto, aí lá no século 16 e 15, surgiu a doutrina, da santificação plena, para dizer que o homem podia ser plenamente santificado, santificado, e ele plenamente santificado, ele se igualaria com Deus, aí o João para, 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 ainda o que vocês vêm, não é o que vocês são, e nem o que vocês, não é isso não, porque ele vai se manifestar, e em breve nós veremos, como ele verdadeiramente é, olha o que ele fala aqui, e ainda não se manifestou, repita aqui, o que haveremos, de ser, você está entendendo, que já tinha esse pensamento na igreja, então, terceira característica, esperança, vamos para a quarta, quinta e sexta, só vou ler, sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele, é, responsabilidade, quer ver, e a si mesmo, repita comigo, e a si mesmo, se purifica no três, um, dois, três, e a si mesmo, se purifica, quem que se purifica, Jesus o purificado, ou você que é servo dele, você, então, a quarta característica, que eu sou filho de Deus, eu tenho responsabilidade de vida, aí eu escrevi aqui, se purifica moral, ética, religiosa, e comportamentalmente, eu sou purificado, eu me purifico, a purificação, é um ato, do homem para Deus, a purificação, é um ato, do homem para Deus, o homem, a partir do poder, que Deus dá a ele, ele, no exercício pleno, da santificação, que é um dos processos, soteriológicos, ele vai se aperfeiçoando, se moldando, se aproximando de Deus, se purificando, e a medida que ele faz isso, ele vai se parecendo, cada vez mais com o Senhor, mas nunca como ele é, porque só quando Jesus se manifestar, nós seremos transformados, e o que é corruptível, se revestirá, de incorruptibilidade, em último lugar, a unção, eu sou filho de Deus, porque eu sou diferente, eu sou filho de Deus, porque eu tenho conhecimento, eu sou filho de Deus, porque eu tenho esperança, eu sou filho de Deus, porque eu tenho responsabilidade, eu sou filho de Deus, porque eu celebro a santificação, prestem atenção irmãos, santidade é um estado, santificação é um processo, santo é um adjetivo, olha o que diz o texto, eu só vou ler, assim mesmo se purifica, assim como ele é puro, todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, sabeis também que se ele manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado, todo aquele que permanece nele, não vive pecando, que permanece nele, não vive pecando, todo aquele que vive pecando, não o viu, você viu a Jesus irmãos, a pergunta aí, nem o conheceu, então, cinco coisas que mostram que eu sou filho de Deus, a minha diferença, o meu conhecimento, a minha esperança, a minha responsabilidade, e a minha santificação, eu estou cada vez mais longe do pecado, eu estou cada vez mais próximo de Deus, eu estou cada vez mais próximo de Deus, eu estou cada vez mais longe do pecado, é uma atitude que reproduz dois conceitos, se eu me aproximo do pecado, eu me afasto de Deus, se eu me aproximo de Deus, eu me afasto do pecado, presta atenção aqui, quando a glória, presta atenção nisso, e eu termino, quando a glória de Deus manifesta na sua vida, não é glória que você sente, é terror, terror, quando a glória de Deus manifesta na igreja, não é poder, não é alegria, não é que, não, é lágrimas, porque nós nos sentiremos tão corruptos, diante de alguém tão incorruptível, tão profanos e imundos, diante de um ser tão santo, é fácil para você entender, olha que eu estou limpinho, tomei banho hoje, com sabonete e pão molívio, passei perfume, vim para a igreja, desinfeitei a minha mão com álcool, mas se eu submeter a minha mão a um microscópio, eu verei tantas, você sabia que 95%, 95% dos habitantes da Europa, tem cloriformes fecais na mão, deixa eu dizer para você, só para você entender, quanto mais luz de Deus, vim na sua vida, mais a miserabilidade do seu coração, do seu caráter, da sua vida, vai ser reverada, mas isso é um bom sinal, é porque Deus vai te submeter, num processo de santificação, e o nome de Jesus, será glorificado, você pode dizer glória a Deus, vamos lá,